O que se espera é que ele seja fiel não a quem o nomeou, não a quem aprovou o nome dele. Quem nomeou foi o presidente Lula, quem aprovou foi o Senado Federal. Porém, que ele seja fiel à Constituição, porque pelo artigo 102 dela, a Constituição, ela é guardada principalmente, ou seja, principalmente, fundamentalmente, pelo Supremo Tribunal Federal, agindo colegiadamente ou agindo monocraticamente. O que se espera é que ele esteja à altura da nomeação e não à altura do nomeante, digamos assim. É o que se espera do ministro do Supremo. Uma vez empossado e, subsequentemente, partindo para o exercício, é que ele corte o cortão umbilical com as instâncias políticas responsáveis pela sua nomeação. E, a partir de agora, a partir da posse, ele seja absolutamente fidedigno à Constituição Federal. E não é uma Constituição qualquer. É uma Constituição que faz da democracia o princípio dos princípios. Ou seja, o princípio continente de que tudo mais é conteúdo. Inclusive liberdade de imprensa, liberdade de expressão, inviolabilidade parlamentar, a separação dos poderes, tudo é conteúdo do princípio continente da democracia. Substantivamente, o que se espera do Supremo Tribunal Federal, colegiadamente ou por qualquer dos seus ministros isoladamente, é que garanta a integridade da democracia brasileira.